Quero comprar um imóvel, mas... Que legal, fico bem feliz. Tá gravando, Tio? Tá, Tio! Quero comprar uma casa. E eu te vendo! Mas eu não tenho dinheiro suficiente. Vou precisar financiar. Como é que eu faço? Deixa pra mim, já te explico. Fala aê! Olá, eu sou a Viviane. E eu sou o Alessio. Nós somos a IJUI Imóveis. A Vivi perguntou, pediu, eu quero comprar uma casa. Quero financiar, preciso financiar. O que que eu preciso fazer? Eis a grande dúvida. As pessoas ficam pensando. Nós ficamos pensando que existe uma grande burocracia para financiar essa casa, apartamento. Muitas vezes, a compra do terreno e a construção dessa casa. Não é tão burocrático assim. Nós estamos aqui para ajudar. Primeiro passo. Temos que fazer a aprovação do crédito, tanto se essa pessoa for sozinha ou se for uma família, um casal. Isso nós chamamos de renda familiar. A instituição financeira, o banco, institui como renda familiar. É ela que é analisada para esse financiamento. Precisamos das formalidades. Contra-cheque, prolabore, declaração de imposto de renda. Todos esses documentos que formalizam essa renda. É bem importante quando a gente fala de renda, de comprovação da renda para a aquisição do seu imóvel, que nós podemos, podemos e devemos usar apenas 30% da nossa renda para o pagamento dessa prestação. Deixa eu ver se eu entendi. Digamos que a minha renda... Ela pergunta e responde, viu? Isso aí. Digamos que a renda da minha família, ou a minha renda, seja de 3 mil reais. Um terço, 30%. Ou seja, a minha parcela do financiamento não pode passar de mil reais. Isso? Exatamente. Abre direitinho. Segundo passo. O que é o financiamento? O que é o financiamento? O que é o financiamento? Os procedimentos, em termos de cada instituição financeira, os bancos, são bem parecidos. Eles vão exigir, além dessas comprovações de renda, comprovante de endereço, comprovante de estado civil, casado, solteiro, certidão de nascimento, casamento. Alessio, acho que vale lembrar também que esse financiamento, ele é feito o valor em cima do que essa pessoa avaliou o imóvel. Boa lembrança. Não é do valor que a pessoa quer de venda de fato. Por exemplo. Se compramos um imóvel de 120 mil reais. Ok? E se foi avaliado em cem mil reais. E o banco financia até oitenta por cento, os oitenta por cento em cima da avaliação. Do cem mil reais. E não do valor que aconteceu no negócio. Mais a lembrança. Aêêêêê. Depois do imóvel avaliado, do crédito aprovado, pega comprador, vendedor, corretor, todo mundo para o banco, assinar o contrato. Negócio fechado! Agora é só marcar a mudança, convidar o corretor para o churrasco e fazer aquela festa! Gostou do nosso vídeo? Dá um joinha! Se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Para nós é uma alegria que você que está do outro lado nos assistindo nos mande inspirações, dicas. Nós esperamos a sua dica para construir o próximo vídeo. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Aê!